Quem serás tu, criatura bela? Quem encheu meu quarto com tua luz O teu olhar me trouxe a paz Tua presença me refaz Eu sou o anjo Gabriel Venho em nome do Senhor Darás a luz ao Salvador Serás a mãe de Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti E o céu inteiro espera por teu sim Não temas doce anjo do Senhor Escuta o que agora eu vou falar Sim, eu serei a mãe do Salvador Ave Maria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? A tanta graça está diante de ti? A tanta graça está diante de ti A mãe do Salvador A mãe do Salvador Ave Maria Santa Maria Quanta alegria Quanta alegria O céu se encheu de luz Pois vai nascer Jesus Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém Santa Maria Deus escolheu-te bem E todos os anjos Cantam amém E todos os anjos Cantam amém 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 Obrigado.